Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal Super Famosos. No vídeo de hoje vamos ver o antes e depois dos atores da série Alma Gêmea. Alexandre Barillari interpretou Guto. Nasceu em 19 de março de 1973. Atualmente está com 50 anos de idade. Cecília Daci interpretou Mirella. Nasceu em 6 de dezembro de 1989. Atualmente está com 33 anos de idade. Sidney Sampaio interpretou Felipe. Nasceu em 21 de abril de 1980. Atualmente está com 43 anos de idade. Rita Guedes interpretou Katia. Nasceu em 2 de janeiro de 1972. Atualmente está com 51 anos de idade. Eduardo Moscoviz interpretou Rafael. Nasceu em 8 de junho de 1968. Atualmente está com 54 anos de idade. Liliana Castro interpretou Luna. Nasceu em 29 de junho de 1979. Atualmente está com 43 anos de idade. Priscila Fantin interpretou Serena. Nasceu em 18 de fevereiro de 1983. Atualmente está com 40 anos de idade. Ana Lúcia Torre interpretou Débora. Nasceu em 21 de abril de 1945. Atualmente está com 78 anos de idade. Drica Moraes interpretou Olivia. Nasceu em 29 de julho de 1969. Atualmente está com 53 anos de idade. Fernanda Machado interpretou Dalila. Nasceu em 10 de outubro de 1980. Atualmente está com 42 anos de idade. Davi Lucas atuou como Tri Dias. Nasceu em 4 de março de 1995. Atualmente está com 28 anos de idade. Emílio Orciolo interpretou Crispim. Nasceu em 15 de janeiro de 1974. Atualmente está com 49 anos de idade. Tiago Luciano interpretou Ivan. Nasceu em 13 de janeiro de 1980. Atualmente está com 43 anos de idade. Então pessoal, muito obrigado por ter ficado até o fim. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo, e comentar o que achou da mudança de cada um. Até o próximo vídeo.